Música E aí gente, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje 29 de abril, tenho duas excelentes notícias pra você que tá ansioso aí pelo novo tracker na versão PCD A última notícia aí é uma que vai fazer você decidir ainda assim comprar o carro, né? Porque tá valendo a pena, mesmo que não seja essa versão que foi a versão promocional aí de lançamento Mas eu queria primeiro aí pedir pra você se inscrever no canal Sempre tô trazendo notícia Parei de fazer review de carro só pra atender a maior parte dos vídeos aí a vocês Público PCD, né? Eu gostava muito de fazer os reviews de carro Mas como tem muita notícia aí sobre o mercado PCD Tô me atualizando, tô fazendo pesquisas pra trazer pra vocês Então me ajuda aí a ajudar vocês com informações Deixando só a sua inscrição, deixando o seu curtir, o seu comentário aí Falando se os vídeos estão agradando Estão agradando aí com vocês, tô ajudando vocês Tá ok, gente? Bom, vamos lá Caixinha de surpresa essa tracker, né? Eu vou lá, vou comprar, né? Eu vou comprar esse tracker e se no dia que eu for pegar meu carro Meu carro não vem com roda O que que eu faço? Gente, fica tranquilo, tá? Como eu disse no outro vídeo Eu vou deixar o card aqui em cima, né? Em algum lugar Eu coloco o dedo sempre na direção errada do card aqui Em algum dos dois cantos aqui vai aparecer um card Pra você que tá vendo no celular Sobre o vídeo passado aí que eu fiz sobre as dúvidas E as notícias de abril sobre o tracker A GM ainda não decidiu Se os carros que estão no bando Estão sendo pedidos Vão vir nesse pacote promocional Ou não, tá bom? Isso dito As pessoas dizem assim Ah, mas eu tô com medo Porque eu vou pedir e não vai vir mais E vai ser uma caixinha de surpresa Gente, faça o pedido do carro Por quê? A instrução que eu sei Que os vendedores, pelo menos que trabalham comigo aqui Eu sempre deixo os telefones e os nomes deles aqui em cima Tem, é de O cliente fez o pedido Quando a montadora decidir qual versão vai ser A gente vai ser um dos primeiros avisados E a gente vai ligar pra todos os clientes Eles vão ligar pra todo mundo que fez o pedido E informar, olha, seu pedido é o completo Ok? Olha, seu pedido não é o promocional É a versão que vai ser PCD daqui em diante E você vai poder decidir Se consegue que isso aqui continua a compra desse carro Ou não Tá ok? Então você não vai ser surpreendido aqui no dia Você só vai descobrir o seu carro No dia que você vir retirar na concessionária Não, isso não vai acontecer Você vai ser avisado qual carro você vai pegar Tá ok? Dito isso, gente É... É... Da versão, pra vocês ficarem tranquilos Podem vir fazer esse pedido aí Porque continua sendo o melhor carro PCD do Brasil Eu vou fazer alguns esclarecimentos dos itens que vêm e os que não vêm E eu fiz um cálculo, gente Eu fiz uma pesquisa aqui Pra ver quanto custa pra mim montar de novo esse carro Por quê? Porque tem gente que fala assim Não, vai ficar muito caro Daí não vai ficar viável A gente fica muito mais barato do que vocês imaginam Vamos pensar na tracker que tá vindo hoje A LT Ela vem com roda Retrovisores na cor do carro Rack de teto na cor prata E ela vem com o tampão traseiro Tá ok? Então, hoje Esse carro vem completinho A próxima que virá Ela vai vir com retrovisor e maçaneta na cor preta Tá ok? Ela vai vir também Sem roda de liga leve Rack de teto na cor preta E o tampão do traseiro do porta-mala Então, gente Vamos fazer uma conta de quanto que a gente gastou Eu fiz uma busca aí no Mercado Livre Eu vou até colocar aqui uma imagenzinha do que eu achei Não existe ainda no Mercado Livre O jogo de roda original dessa tracker aqui Porque é um lançamento Tá ok? Mas existe da tracker também Aro 16 Igual desse daqui Que era a tracker 2019 e 2020 Que foi essa que foi vendida até agora Que é a mesma roda Eu achei por volta aí de R$2.300 a R$2.500 o jogo de roda Tá ok? Pra você colocar as quatro rodas Aro 16 E você tem a liberdade Se não quiser da tracker Você comprar o jogo de roda que você mais gostar Você vai achar até preço diferente Eu achei jogos de rodas aqui paralelos A partir de R$1.600 Mas eu quis pegar um da Chevrolet pra vocês aí Peguei o da tracker passado R$2.500 em média Pintura dos retrovisores Com a pintura do rack de teto Você não vai gastar R$500 Então a gente vai somar aqui Já são R$3.000 Tampão do porta-mala Não tem ainda pra venda esse tampão do porta-mala Deixa eu só baixar aqui Parece uma notificação aqui Esqueci de deixar o celular no modo avião Mas não vou parar o vídeo não Não tem o tampão do porta-mala ainda pra venda Mas a gente imagina que você vai gastar aí Dentro desses R$3.000 Você consiga ir barganhando um tampão de porta-mala No máximo você vai gastar aí R$3.100 Pra montar de novo esse carro aqui Com roda de liga leve, retrovisor, maçaneta na cor O rack de teto também Na cor prata e tampão de porta-mala Você vai gastar uns R$3.100 Dependendo muito da região E dependendo do seu poder de barganha também Às vezes você gasta menos Tá ok? Só que o que esse carro vem? Ele vem com a garantia de 3 anos A Tracker LT Que tá sendo entregue hoje como PCD Nesse pacote promocional Ela vem com a garantia de 1 ano Pra você contratar 2 anos adicionais de garantia Tá ficando R$2.956 Vamos arredondar? R$3.000 Então vocês estão percebendo Que não tá se tirando itens Tá trocando um item pelo outro Na verdade você vai ter Você não precisa mais pagar 2 anos de garantia Você pagava quase R$3.000 Pra ter mais 2 anos de garantia Você vai ter os 3 anos de garantia E daí você tem a opção Se você quiser ou não É opcional Você pode colocar roda ou não Se você quiser colocar roda Você escolhe a roda Vai gastar menos Que eu gastaria numa garantia Se você quiser ou não Você pode pintar os retrovisores E o rack de teto Na cor do carro Eu particularmente Eu vi uma prata Na versão manual Com o rack de teto retrovisor preto Eu achei bonito Porque ela tem os borrachões aqui As bordas do paralama preto Tem aquele detalhe preto Combinou Eu achei que ficou bem legal Eu não pintaria se fosse meu carro E complementando a informação Que muita gente pergunta pra mim Nelson, você falou que vai sair O rack de teto Não, vai ser o rack de teto Na cor prata Ele vai continuar na cor preto E os retrovisores Vão continuar sendo elétricos Ele vai ficar só na cor do carro Easy entre E a partida no No start stop Aqui no stop start Continua A GM não informou Que vai sair isso daí Tá ok? Então pra gente montar Esse carro de volta Vai ficar em torno De 3 mil reais E é o garantia O valor da garantia Que a gente tá pagando hoje Pra ter 3 anos de garantia Tá ok? Então Não é o fim do mundo Se a sua tracker Não vier A versão Promocional Porque com o mesmo valor Eu recomendo você Continuar com o pedido Porque é muito barato Você montar esse carro De novo Você consegue ter opções De rodas no mercado As rodas As rodas originais Disponível pra venda Disponível pra venda Não achei no mercado Isso daí Mas você vai gastar em torno De 100 a 200 reais Dependendo da sua região Tá ok? Gente Mais uma vez Se inscreve no meu canal Me ajuda O canal tá crescendo Quero bater 10 mil inscritos rápido Eu acho que hoje A gente bate 8 mil inscritos Me ajuda a crescer Compartilha esse vídeo Pede pras pessoas Se inscreverem Porque quanto mais inscritos Eu tenho Mais poder de informação Eu vou tendo O canal começou a crescer Eu já comecei a conhecer Gente que consegue Me trazer informação E eu levo essa informação Pra vocês Tá bom? Se vocês quiserem vídeo Por exemplo Do Onix Eu tô pensando em gravar Do Onix Na versão PCD Eu não tenho nenhum aqui Tá? Vou gravar esse vídeo Pra vocês também Vou gravar também A gente tá preparando O material aí Pra fazer o guia do PCD O guia pra você Comprar seu carro PCD Com as isenções E eu Se você conhecer pessoas Do Brasil Ah, eu sou aqui Do Ceará Eu tenho uma pessoa Que faz as isenções Aqui pra mim Recomenda meu canal pra ele Eu quero fazer parceria Com esse povo De todas as regiões Pra mim conseguir Recomendar a vocês Porque a gente Eu sou aqui de americano Estado de São Paulo A gente não vai conseguir Lidar com todo mundo do Brasil Até porque cada estado Tem sua legislação própria Mas eu vou conseguir Recomendar a você E falar Olha, esse daqui É nosso parceiro Ele faz parte do canal Ele tem desconto Ele tem condição diferenciada Pra você Tá bom? Então eu tenho muito pedido Eu tenho muitas pessoas Me procurando De várias regiões do Brasil Mas às vezes A gente não consegue Nem dar atenção Não, tá? Outra coisa que eu tenho que falar É isso daí Eu também sou vendedor aqui Então tem muita gente Que às vezes manda mensagem E chega Quando eu lanço o vídeo Chega aí 200, 300 mensagens No dia pra mim Tem gente que eu não consigo atender Porque eu também preciso vender Pra sobreviver E vocês sabem que a condição Tá difícil aqui E a gente não consegue Atender Uma outra ideia Que eu queria compartilhar Com quem tá assistindo aqui 9h35 Vai dar um pouco mais de 10 minutos Esse vídeo aqui É que eu tô muito afim De fazer uma ação Filantrópica Com o meu canal Com vocês Só que eu tô sem ideia Tô querendo fazer alguma coisa Pra gente arrecadar Alguns itens Seja alimento Pra fazer doação Pra quem tá precisando Aqui na minha região Tá? Porém Eu pensei Quebrei a cabeça Faz dois dias Que eu tô pensando nisso Aí com a minha esposa Minha esposa falou pra mim Olha, vamos fazer isso Falei, vamos fazer Só que eu não consegui Pensar em algo Que a gente consiga fazer juntos Eu e vocês Aí meus inscritos Manda ideia também No comentário aí Pra ver se eu consigo Decidir alguma coisa A gente tá crescendo aqui E seria muito legal A gente ajudar Quem precisa Tá bom? Gente, grande abraço Pra vocês Eu sou o Nelson Do canal Mundo Chevrolet Foi um prazer Falar com vocês E tchau!